Olá, estamos começando mais um programa Mãe Moderna e hoje eu convidei duas mulheres para a gente bater um papo de mulher para mulher. Convidei a Paula Alexandris, que é especialista em pessoas e a Nicole, que é médica, mãe e tenho certeza que vai agregar bastante aqui no nosso bate-papo de hoje. E quando eu pensei em convidar a Paula, eu falei, gente, eu preciso falar, a gente precisa conversar sobre pessoas, porque a gente lida com pessoas o dia inteiro, no trabalho, seja em casa. Então, assim, é importante a gente saber e falar um pouco sobre comunicação com outras pessoas. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Mãe Moderna. Paula, se apresenta para a gente e fala um pouquinho da importância da gente entender a comunicação, lidar com outras pessoas. Ah, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês duas para falar de matemática que eu amo, né? Normalmente as pessoas falam assim, ai Paula, pessoas é uma coisa muito complicada e realmente é. Só que a nossa vida é feita de relacionamento e tudo começa com as pessoas e termina com as pessoas, né? Qualquer processo, qualquer trabalho, qualquer compra que a gente faça, tudo, mesmo que seja o mais tecnológico possível, tem pessoas por trás de todas as nossas experiências, de todas as nossas ações no dia a dia. Então, eu normalmente, eu nunca me esqueço que há muitos anos atrás eu fui fazer uma palestra para os jovens do Senac, no Rio. E aí, era sobre as habilidades do mercado de trabalho. Então, uma juventude, a galera de 16 anos, mais ou menos, falei, gente, habilidade número um mais importante da vida é aprenda a se relacionar com as pessoas. Porque assim a gente vai longe, a gente conquista muito mais, não dá para fazer um objetivo ousado se a gente não compartilhar e não tiver pessoas ao nosso lado, uma rede de apoio, uma torcida, alguém que troque conhecimento ou que apoie a gente nesse processo também. Então, eu acho que nós, como seres humanos, somos nossos próprios laboratórios, né? Então, a gente saber sobre como a gente funciona e como a gente pode se relacionar com pessoas tão diferentes no nosso dia a dia, isso eu acho que é a chave da maturidade, é a chave da gente construir boas relações e conseguir muito mais longe na vida, né? É aquele negócio, sozinha a gente até vai, mas acompanhado com pessoas do lado, a gente vai mais longe, né? Exato. Nicole, se apresenta para a gente, é um prazer ter você aqui no programa Mãe Moderna. Luiz, o prazer é todo meu, ainda mais estar junto com o Paulo, né? Que Paulo é uma subidade, falando de pessoas, falando do dia a dia, pessoa que eu aprendi muito com ela e aprendo a cada vez mais você. Então, é um prazer estar aqui com você, a gente que tem essa linguagem aí da mãe que trabalha, que luta no dia a dia, né? Eu sou médica, tenho outras atividades também e a gente tem que ter essa busca de estar mantendo o ambiente familiar, pensando vindo para cá, mãe moderna, eu falei, mãe moderna, eu sou uma mulher moderna, mas mãe, eu procuro assim, estar com aquela essência de uma mãe mesmo, de estar no cuidado com o filho, na organização do dia a dia da criança, isso tudo a gente depende de muita organização, de ter uma rede de apoio muito grande, de uma organização muito grande no nosso trabalho, de estar tudo muito alinhado e esse alinhamento com as pessoas, tantas pessoas da nossa casa, quanto as pessoas do nosso trabalho. Eu vou falar para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande em delegar, custei assim, a entender que eu preciso delegar para conseguir fazer outras coisas e conseguir também crescer, seja como pessoa, seja no trabalho, seja como empreendedora e assim, eu vejo que muita gente tem essa dificuldade de delegar, de confiar em outra pessoa, né, para poder estar ajudando. E como que é isso, Paula, a questão do delegar? É, eu acho assim, eu acho que para começar, vou começar ao contrário, não delegar gera na gente uma sobrecarga surreal. Eu acho que nos dias de hoje, tudo que a gente não quer na vida é a sobrecarga. Então, conseguir entender que aquilo que é mais estratégico, que mais vai fazer com que a gente avance nos nossos processos, naquilo que a gente quer realizar, que é conquistar e dar conta também de uma rotina que é cada vez mais puxada, cada vez mais, né, que eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas empreendedoras com filhos, então eu tiro meu chapéu para vocês mães empreendedoras médicas, enfim. Então, dar conta dessa rotina, se não tem esse poder da delegação, porque delegar, o que a gente fala muito? A gente começa a ficar mais estratégico e liderar melhor as situações do dia a dia, quando a gente desenvolve outras pessoas. Então, eu acho que o delegar é passar para as outras pessoas aquela função que não necessariamente precisa ser sua, a gente está desenvolvendo essa rede de apoio que Nicole falou aqui. Então, quando você delega para alguém que te apoia com Joaquim, quando você delega para alguém que te apoia com Heitorzinho, isso faz uma diferença e é um comportamento. Eu acho que todo mundo precisa começar a testar esse poder de delegar e começar a observar o resultado que isso gera na nossa vida. Então, a gente vai começar a ter resultados que vai ter um momento de descanso, porque alguém está executando alguma tarefa que não necessariamente precisaria ser nossa. E o que eu conheço de mães, pessoas que são centralizadoras, que querem ter o controle de tudo, a organização de tudo, eu acho que isso é zero libertador. Então, o poder de delegar, além da gente desenvolver essas pessoas, a gente começa a ficar mais livre, mais estratégica para aprender o próximo passo, expandir consciência, expandir conhecimento, investir em novas situações que vão fazer a diferença na vida. Eu acredito que, como eu tenho essa dificuldade, a partir do momento que eu começar a conseguir delegar, vai ser assim tão libertador que eu vou falar, gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não dei a oportunidade, né, de ter outras pessoas do meu lado, seja na empresa, em tudo, né? É, eu tenho essa facilidade de delegar. Lá com o Paulo, convivendo com outras pessoas, eu melhorei bastante, mas eu acho assim, a partir do momento que você delega coisas que dá para outras pessoas fazerem, você consegue priorizar o que só você pode fazer. Então, a partir do momento que eu delego, por exemplo, lá na clínica, que eu delego quem vai comprar o papel, quem vai organizar o lanchinho do paciente, que eu delego e dou autonomia para as pessoas resolver, eu consigo focar melhor no que só eu posso fazer, que é o exame. Eu não preciso que eu ensino como liga o aparelho, como desliga, eu chego lá, já está tudo prontinho, eu consigo focar. A partir do momento que eu delego na minha casa, quem vai fazer o supermercado, quem vai fazer o hortifruti, a rotina de quem vai cozinhar, quem vai lavar, tem tudo, tem tudo, tem uma pessoa. Eu consigo ficar mais tempo com o meu filho, que já que a minha vida é corrida, quando eu estou com ele, eu tenho que estar com ele, entendeu? Essa é a rotina que a gente estava conversando, tipo, final de semana eu tenho ajuda, por quê? Porque eu tive essa resistência, ah, vou terceirizar, final de semana, não, porque enquanto está a pessoa preparando a comida, preparando o quarto, preparando o banho, eu estou com o meu filho. Coisas que se a gente não delega, a gente que é prejudicado. Assim, a gente precisa estar bem para poder conseguir dar conta, né, de tantas tarefas. E falando de delegar, a gente também tem que ter um certo limite, às vezes dizer não, né, falo que o não também é outra dificuldade que a gente encontra por aí, né. O dizer não, o saber impor um certo limite, até onde você vai, até onde o outro pode ir. Eu vejo que, assim, é difícil, né, às vezes quer dar conta de tudo e tem dificuldade em falar o não. E a gente vai pensar o não, uma palavra tão pequena, né. E a gente tem dificuldade. Eu não sei. Eu não sei falar não. Eu aprendi da última vez do Grupo Impulso com Paula, isso aí está na minha cabeça todos os dias, desde o último encontro, que ela falou o não e o sim a medalha. Se você falou sim para o outro, o não é para você. E eu não sei falar não, Paula. Eu preciso aprender também. Você falou uma palavra muito legal aí, que é se priorizar. Na hora que você está delegando, você está priorizando o seu momento com o seu filho, está priorizando outras coisas. E eu acho que a sabedoria de dizer não vem dessa origem, em a gente se priorizar frente ao outro. E aí, eu acho que é uma medida. Tem gente que fala não demais e acaba atrapalhando as suas relações, porque aí não dá uma abertura para o outro entrar, né, e essa relação ser cultivada, ser fortalecida. E tem o outro extremo, que as pessoas que dizem sim para tudo, que tem muita dificuldade de dizer não. E aí, ela acaba não se priorizando. Na gestão do tempo, na gestão da rotina, na hora de a gente saber delegar, saber o que a gente quer que entre na nossa vida e o que não entra na nossa vida, eu acredito que é um exercício fundamental. E aí, eu já deixo a dica aí, para quem está assistindo a gente, começar a dizer não. Então, assim, às vezes, quem diz muito sim para tudo, como você falou muito bem da medalhinha, né, está dizendo não para si mesmo, no início, pode ser que isso seja muito difícil, seja dolorido. Porque, às vezes, a gente está deixando para trás algumas relações, algumas situações que não têm mais muito sentido na nossa vida hoje, já tiveram em algum momento, hoje não tem, mas a gente já está naquele hábito de aceitar, de deixar entrar, de deixar permanecer. Isso para tudo, para as relações, para uma atividade, para uma tarefa, para um convite, seja o que for. Então, o meu convite aqui é para que todo mundo comece a dizer o não com sabedoria. Eu acho que, depois que a pessoa aprende a dizer o não, deve ser muito libertador. Porque você vai estar em lugares que, às vezes, não faz sentido para você. Então, a partir do momento que você diz o não, acho que você começa a fazer aquilo que realmente é importante. Exatamente. E quantas vezes você se coloca, não sei se com você já aconteceu isso, Nicole, Luísa, aqui você está numa situação, gente, para que eu estou aqui fazendo isso? Não, o tempo todo acontece. Por que eu não estou gostando do ambiente, não estou gostando do lugar? Ou pega alguma coisa do trabalho, o que eu estou fazendo com esse relatório? Nada a ver. Não era para mim. Já sentiu isso? O tempo todo e muito mais antigamente. Eu tenho muita dificuldade em todos os ambientes. Trabalho, familiar, de falar não. Eu estou sempre dando um jeitinho e nunca me priorizo. Entendeu? Isso aí eu tenho que aprender, até dentro da minha casa mesmo. E a melhor medida, eu acho que, de repente, é isso, né? Se você está se sentindo incomodado, eu gosto muito dessa frase, aquilo que te incomoda, essa é a sua tarefa. Então, começar a dizer um não e ver o resultado, se você vai se tornar mais leve, se você está mais presente naquilo que realmente é prioridade, aquilo que importa. Eu falo que estou numa fase que, assim, eu tenho buscado viver uma vida leve. Porque eu falo, às vezes, a gente tenta fazer tudo, dar conta de tudo e, às vezes, você não está leve. E eu falo assim, até que ponto vale a pena, né, a gente tentar abraçar o mundo? Com certeza. Eu acho que, né, você levar uma vida leve, acho que isso faz muita diferença. Qualidade de vida. E pra vocês, assim, como que vocês veem a questão da qualidade de vida? Quer começar? Posso falar, então? Então, eu acho que a qualidade de vida, a gente tem que olhar várias etapas da nossa vida pra gente estar fazendo um conjunto, né? A gente sabe da importância da alimentação, da atividade física. Mas eu acho que, além disso, da gente estar bem com a gente mesmo, tanto na parte espiritual quanto no ambiente familiar. Eu acho que o ambiente familiar ou o ambiente de trabalho pesado, isso acho que, pelo menos, com a minha vida. Isso, pra mim, já é um fator que pesa muito, entendeu? Então, um ambiente de trabalho leve, uma casa leve, com a relação entre você e os funcionários, entre você e seu marido, seu filho, você leve com seus familiares. Isso, pra mim, é uma qualidade de vida que faz sentido a minha existência aqui. Eu tenho uma vida leve, eu estar leve onde eu estou, e pra gente estar com essa leveza, tem que estar com a parte de organização muito alinhada. É verdade. Porque a gente, com uma vida desorganizada, igual eu já tive quando eu conheci Paula, né? Eu estava no olho do furacão, eu sem família aqui, com um bebê novo, não conseguia babar. Aí aquilo vai virando uma bola de neve e você nunca fica leve, porque a sua vida está totalmente desorganizada. Então, você consegue organizar seus horários, trabalho, família, final de semana, viagem, a parte espiritual, que pra mim é essencial, com as pessoas que você convive, você está alinhada também com essas pessoas. Não adianta você conviver com pessoas que não estão com sintonia com você, também vai tumultuar a sua vida. Eu acho que todo esse conjunto faz você ter uma vida leve e você sentir que a sua existência tem algum sentido, entendeu? Faz sentido, né? É. Paula, você vai falar um pouco da qualidade de vida, mas antes a gente vai para o intervalo e a gente já volta com Paula falando pra ela o que é qualidade de vida. Estamos de volta com o programa Mãe Moderna e hoje a gente está com a participação da Paula Alexandrit e da Nicole Velasco. E a gente estava aqui falando sobre qualidade de vida. Então, Paula, fala aí pra gente um pouco sobre qualidade de vida. É, eu acho que a Nicole falou um pouquinho no bloco anterior, adorei você falar da questão espiritual também. Eu acho que qualidade de vida é tudo aquilo que traz pra gente uma saúde mental. Então, cuidar da alimentação, até tem uns memes que falam, não adianta fazer um detox de nutrientes se a cabeça está cheia de pensamento ruim, né? Então, é uma coisa integral que a gente precisa buscar. É, ter uma qualidade de vida porque às vezes as pessoas definem metas muito ousadas. Eu acho que a gente tem que buscar essas metas, buscar os nossos resultados, mas nada que vá acabar com o processo. Eu acho que o processo da gente viver cada etapa até chegar no que a gente quer alcançar, ele precisa ser prazeroso. Eu acho que tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser com comprometimento. Mas, aquela coisa assim, de ser mulher maravilha, de dar conta de tudo, de tudo ser perfeito, não existe isso, né? Isso é história em quadrinhos. Então, eu acho que a gente conseguir buscar essa leveza num ponto que a gente se olhe, se priorize, veja o que realmente faz sentido pra gente, mas sem perder o foco nos objetivos, nos resultados que a gente quer gerar, a gente traz uma qualidade de vida que eu acho que tem muito a ver com a saúde mental também. Traz qualidade de vida, paz também, né? Exato. Uma paz que é como pessoa, uma paz espiritual, acho que é um conjunto, né? É. E falando de metas e objetivos, como que vocês trabalham isso? As metas, como que vocês organizam a meta de vocês? A curto prazo, longo? Compartilhem com a gente. Bem, eu tenho mais facilidade de meta a curto prazo. Vou falar a verdade assim, né? Essa coisa assim, ah, vou fazer uma meta de longo prazo. Eu não tenho tanta facilidade de definir essas metas. Então, eu prefiro fazer anual. Eu defino aqueles objetivos que eu quero atingir anualmente. Isso no âmbito profissional. E a minha meta pessoal, aí sim, eu tenho mais facilidade de olhar ela a longo prazo. E eu entendo que a minha meta profissional, cada vez que ela for sendo atingida, conquistada, ela me leva pros meus objetivos pessoais. Elas estão muito interligadas. Eu acho que a minha profissão, tudo que eu empreendo, tudo que eu faço, me leva pra Paula que eu quero me tornar no futuro. E aí, não só métricas, né? Numéricas, financeiras, eu coloco também essas métricas espirituais, de conquistar a paz. Então, isso é uma coisa que há uns anos eu fiz fazer, né? Parte da minha meta, ser um objetivo meu também nesse processo de amadurecimento. Eu sempre tô vendo assim, o que que eu já conquistei, onde eu cheguei, qual é a próxima, a Paula que eu quero conquistar, que eu quero... Então, essas questões do equilíbrio, da qualidade de vida, da espiritualidade, estão ali, inseridas nos meus objetivos. Então, a pessoa... Elas caminham juntas, né? Caminham juntas, mas eu tenho mais facilidade pra profissional do curto prazo. Curto prazo. E você, Nicole? Então, eu ainda tô nesse processo de me organizar nas metas, eu confesso, mas eu sou uma pessoa muito assim, do acaso. Isso é ruim por um lado, mas por outro, tem hora que eu sinto que tem alguma força maior me levando pelas coincidências da vida, pelas... até por... do nada, você me chama pra estar com o Paulo, então assim, eu não sou aquela pessoa que tem aquelas metas bem definidas. A vida vai aparecendo na minha vida, né? Sempre foi assim, um batalhão de coisas inesperadas e surgem na minha vida. Vir pra campus mesmo nunca tinha sido uma meta, e foi acontecendo, e por mais, às vezes, que aquela coisa não é pra acontecer na minha vida, eu insisto, aquilo não vai acontecer. E, às vezes, eu sou resistente ao que tem que acontecer, e aquilo vai acontecer um dia. Então, assim, eu tenho que trabalhar mais essa questão de meta, mas a minha vida, todo o tempo, ela é muito... parece que ela é meio que direcionada, e se eu... não adianta eu relutar quanto a minha direção, também não adianta eu querer forçar a barra em alguma coisa. As coisas meio que vão acontecendo, eu preciso até, depois, ver essa questão de meta, porque eu não sou... Você vive muito o presente. Eu sou de viver o presente. Eu tô aqui com vocês, na entrevista, no programa Mãe Moderna, eu tô aqui, a minha cabeça tá toda aqui. Eu saí daqui, eu vou pra casa, minha cabeça tá em casa. Eu tô no trabalho, eu tô focada, tô ali. Você tá com seu filho, você tá ali pra ele. Eu sou assim, é... Até viagem, eu não sou de programar quem programa meu marido, eu vou, entendeu? Eu só vou, eu sou de viver aquele momento. Tanto que eu não sou uma pessoa, eu tenho até dificuldade, tá? Mensagem, por exemplo, tá? Manter aquilo... Como eu tô aqui, independente se fosse um programa ou não, eu tô com vocês, eu não tô nem olhando mensagem. Eu tô no momento de mensagem, eu tô olhando mensagem. Entendi. Você separa bem... É, separa. Pra não fazer tudo ao mesmo tempo. E deixa as coisas acontecendo. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais essa questão de meta. Eu, com meta, eu tento ter uma meta pessoal e uma meta também pro lado profissional, né? Como empreendedora. E uma coisa que tava acontecendo comigo, às vezes eu colocava metas muito altas. E quando eu alcançava, vinha aquela frustração, sabe? Aquele sentimento tipo assim, poxa, não consegui. Então acho que é importante também ter metas a curto prazo e alcançáveis. É, eu acho que um grande segredo é assim, é aquela meta que te desafia a fazer mais do que tá fazendo hoje, o que a gente tá fazendo hoje, mas que seja possível, que seja uma coisa alcançável. Se for muito fácil, seu cérebro vai dizer, ah, depois eu faço, porque rapidinho vai ser fácil. Se for muito difícil, também pode ter um efeito de auto boicote. Ah, eu não vou conseguir mesmo, é uma meta tão gigantesca. Então essa medida dela desafiar a gente a dar um algo mais, mas uma coisa que seja possível, tangível, né? Alcançável, eu acho que é o que começa a dar uma medida de uma meta bem escrita. E quando você conquista a meta, você sente aquele sentimento bom, aquela coisa, eu consegui, eu fui capaz. Ela tem que dar um frio na barriga, mas não aquela ansiedade, sabe? Ou essa frustração que você falou. Eu acho que de repente eu tenho medo dessa ansiedade. Reescrever. Botar aquela meta e gerar aquela ansiedade, aquilo perturbar um pouco. Me acabar, né? Ficar naquele sentimento. Eu acho que eu evito tudo o que me deixa tensa, hein? É, acho que tem que ser na medida. De repente, buscar essa na medida que te desafie, mas também seja tangível, né? Alcançar. E isso tudo que a gente tá aqui, né? Conversando, falando sobre metas, qualidade de vida, família, também tem o autoconhecimento, né? Que eu acho que pra gente conseguir alcançar nossos objetivos, as nossas metas, a gente precisa estar bem alinhado com o autoconhecimento, né? Saber onde você quer chegar, quem é você. E como que é pra vocês o autoconhecimento? Pra Paula, imagina... Paula vai dar uma aula pra gente, eu até prefiro que ela faça. Porque eu tô nessa busca constante, um dos motivos, assim, do impulso, tá me ajudando muito. Eu acho que esse autoconhecimento é diário, né? É todo momento e a gente tá o tempo todo se modificando e tá nessa busca da gente, com a gente mesmo, com o nosso próximo, de tá procurando, pra mim o meu autoconhecimento, tá eu, tá fazendo o bem, tá recebendo o bem e vai por aí. Eu acho que Paula nesse assunto é ninguém melhor que ela. É engraçado de falar isso porque realmente eu acho que isso é uma marca. Eu falo de autoconhecimento em todos os ambientes que eu tô envolvida. Porque foi uma coisa que eu sempre investi muito em mim. Interessante que desde pequena, assim, até adolescência, eu tinha certeza que eu ia ser psicóloga. Eu falei assim, eu vou fazer psicologia a vida inteira. Dava na... né? A gente fazia teste vocacional, né? Eu fazia psicologia, psicologia. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei, me interessei por pessoas, né? Me interessei por conhecer as pessoas, saber porque que elas fazem o que elas fazem. E aí, olha que interessante, quando eu fui fazer vestibular, eu não marquei psicologia, eu marquei economia. Então, eu sou economista formada, gente. Ninguém acredita. As pessoas falam, Paula, economista não é possível, você é psicóloga. Eu falei, não sou. Porque o autoconhecimento, pra mim, sempre foi uma coisa que eu investi e que eu consegui ver a importância. Eu falo assim, pra qualquer trajetória que a gente for fazer na vida. Empreendedora, médica, mães, né? Qualquer projeto de vida, se você não se conhece, você vai entrar num automático que não é saudável. A gente tá falando sobre qualidade de vida, né? Viver no modo automático, sem você saber quem você é, o que te faz feliz, o que não te faz feliz, é a pior coisa, é a pior situação que a gente pode gerar pra nossa vida. E a gente só consegue sair do automático se a gente se conhece. Se você não sabe quem é a Luiza, não sabe quem é a Nicole, se eu não sei quem é a Paula, como é que eu vou tomar a decisão de dizer um não, de me priorizar, de administrar melhor o meu tempo? Então, todas as habilidades comportamentais que a gente chama hoje em inglês, é o termo soft skills, que é inteligência emocional, gestão do tempo, qualquer uma. David Goleman, né? Ele fala, é Daniel Goleman, falei David, porque David Allen é da gestão do tempo. Daniel Goleman, ele fala sobre isso no livro de inteligência emocional. Se a gente não tem um objetivo e a gente não se conhece, fica difícil você definir como vão ser suas relações. O primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é, eu acho que é a partida de qualquer projeto de vida. Da mãe moderna, da mulher, da empreendedora. Pra conseguir alcançar, você fazer estabelecimentos, tudo, você precisa saber onde você quer chegar. Porque senão, se você não tem o autoconhecimento, você vai chegar a um ponto da sua vida que você vai falar, o que que eu tô fazendo? Quem sou eu, né? O que que eu tô fazendo aqui, eu acho. Aí, com isso, você não fica assim, leve, não tá feliz, né? Porque quando a pessoa não se conhece, ela fica com aqueles questionamentos, né? Será que eu tô no meu propósito? Ou acaba muito assim, vivendo o propósito dos outros. É o que a gente falou anteriormente, não saber dizer não. Vai dizendo sim pra tudo, porque você não sabe o que faz sentido pra você. Então, só o autoconhecimento é a chave de trazer pra gente o nosso poder de decidir como vai ser a nossa vida. Então, autoconhecimento pra mim é... 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 É...